A convivência com os bichos sempre esteve presente na história do homem. Há mais de 2 mil anos, cães e gatos acompanham o ser humano. Confira como o processo de domesticação do animal e a relação com o homem acontece nos dias de hoje. Uma relação que começou na pré-história e que existe até hoje. O histórico de convivência do homem com o animal, além de antigo, vem se transformando. O convívio, que antes era marcado pelas práticas de sobrevivência, como a caça, hoje cumpre outras funções. Prova disso é o costume cultural de criar um animal doméstico, além das várias formas de cuidado existentes em clínicas veterinárias e pet shops. Os gastos com o mercado de estimação ilustram como a proximidade entre animais e humanos se alterou a uma condição particular e muitas vezes de objeto. A última pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência sobre o assunto calculou que o Brasil poderia chegar a 5,92 bilhões nos gastos com animais de estimação. No ranking de faturamento mundial, o Brasil é o segundo maior mercado de animais domésticos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O convívio social entre os animais e o homem deve respeitar as características de cada espécie. O processo de domesticação hoje mostra casos de comportamento de animais instruídos por costumes do homem. Em muitos casos, as práticas humanas para criar e conviver com os bichos são nocivas à saúde do animal e ao equilíbrio biológico junto à natureza. Como respeitar as características do animal? Quais conhecimentos precisam ser levados em conta para criar ou conviver com bichos? Quais interferências humanas podem ou não ser feitas nos animais? A Lei 9605 de Crimes Ambientais, estabelecida na Constituição Federal de 1988, regula os delitos contra a fauna no Brasil. A legislação abrange animais silvestres e domésticos, sendo nativo, migratório, aquático ou terrestre. Oito artigos regulamentam o que é ou não permitido nesta relação. As penas também estão descritas na Lei 9605. E para discutir sobre animais em convívio social, recebemos em nosso estúdio o desembargador Raimundo Messias Júnior, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, obrigado pela presença em nosso programa. A nós é que agradecemos, é sempre um privilégio muito grande estar aqui. Ok.